Startupers é um reality show diferente e inovador. Três participantes com inspiração de abrir e gerenciar seu próprio restaurante estarão disputando uma vaga na incubadora do ING em São Paulo, o Instituto de Negócios da Gastronomia. Um ano de mentoria com os melhores profissionais do setor. Produtos Ecolab sem custo durante o primeiro ano de funcionamento de seus restaurantes. Faqueiros St. James. E uma ilha de cocção topema cozinhas profissionais. Além de uma máquina de café expresso conceito da Italian Coffee, sem custo por um ano. Na semana passada, Vitor provou ser o mais criativo. E agora está à frente no placar. Agora, nossos Startupers vão se encontrar com os restaurateurs. Para receber seu segundo desafio. Engenharia de cardápio. Engenharia de cardápio é a arte de adequar os pratos do menu com o conceito da casa. Observando custos, margem e lucratividade. Para isso, os participantes terão que usar seu raciocínio lógico. Talento fundamental para vencer a segunda etapa do processo empreendedor. Pedrão, muito bem. Tudo bom, Juscelino? Maravilhoso. 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 Eu gostei do maravilhoso. É isso aí. Bom, Pedro. Vamos para um novo desafio? Eu sou. Acho que você está indo bem. Espero que você tenha sucesso nessa nossa empreitada aí como sócio. Essa temporada aí. Mas vamos lá ao ponto. Nosso desafio, que aliás o seu desafio, é engenharia de cardápio. Fazer uma avaliação no nosso cardápio. O Pisele é um restaurante italiano, alta gastronomia do norte da Itália. Já vai fazer 15 anos. Então, o nosso cardápio, naturalmente, ele está inchado. Porque você vai colocando pratos no cardápio e vai tendo sucesso. E depois você não vai conseguindo tirar todos aqueles pratos para colocar outros. E aí eu acho que eu vou dar algumas dicas para você. Como é que você faz uma análise de cardápio? Primeiro, se o cardápio está conversando com a casa. Ou seja, se o perfil da casa, do restaurante, está condizente com aquela proposta de cardápio. Depois, é analisar no sistema a saída dos pratos. Você vai ver a quantidade de pratos que tem no cardápio. Aí nós temos um sistema, você vai conseguir ter essa informação pelo sistema. A quantidade de vendida de cada prato. Ali você vai ter os mais vendidos e os menos vendidos. Correto? Agora, o seu trabalho é analisar o cardápio mesmo, o sistema, conhecer a verdade nua e crua, fazer uma análise técnica e de números e tal, para trazer uma proposta. Falar, olha, o resultado está aqui. Analisei todos os pontos e o resultado está aqui. Então, acho que é esse o desafio. Vamos encarar essa. Vai ser maravilhoso. Vai ser bom. Tenho certeza que você vai conseguir. Com certeza. Tá bom, então. Otimizo sempre. Vamos para o próximo desafio. É isso aí. Beleza? Beleza. Hoje a missão é sobre engenharia de cardápios e é uma missão, acho que é a mais difícil até agora, porque o Juscelino é especialista nisso e é um restaurante já com 15 anos, com o cardápio já elaborado, então mexer com isso é muito difícil. Vamos ter que tirar leite de pedra, mas vamos conseguir, vamos entregar. Vai ser maravilhoso. Grande, Vitor. Elisandro. Beleza, bem-vindo. Mais uma vez, hein? Mais uma vez estamos aqui. Que bom. Lembra que eu te falei que a primeira missão ia ser possivelmente uma das mais difíceis? Lembro, com certeza. E foi? Mentira. Como assim? É que eu tenho uma outra para você que é... É mesmo? Essa é cabeluda, viu? O que é essa, senhor? Seguinte, restaurante, menu, preço. É o coração de tudo, é onde a coisa acontece. Imagina uma situação que eu estou, por exemplo, numa época de chuva. Que eu tenho... O preço das verduras dobrou. E eu não consigo repassar isso. Certo? Sem dúvida. Então eu tenho que refazer uma engenharia de cardápio. Eu tenho que revisitar meus especiais. Então a tua missão agora é pegar o meu menu, estudar ele, olhar os custos das matérias-primas, os custos de venda. Pode deixar. Me apresentar uma reengenharia disso. Trocando ingredientes, aumentando ingredientes, diminuindo ingredientes. Aí é você que vai me dizer. Beleza? Já. Muito bem. Fazer a minha mágica, né? Boa sorte. Muito obrigado. Vai que essa é dura, tá? Pode deixar. Boa sorte aí. Valeu. Bom, eu recebi o segundo desafio e de certa forma fui enganado, né? Porque o Lisandro falou que o primeiro ia ser o mais difícil. Mas pelo visto, cada missão que eu recebi vai ser uma mais difícil que a outra. Essa vai ser sobre engenharia de cardápio. E acho que tudo que tem engenharia no meio vai dar uma assustada. Mas eu gosto do sistema. Eu vou estudar a fundo sobre isso e vou surpreender. Cláudia, você está pronta para o nosso segundo desafio? Pronta para o segundo desafio. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar de engenharia de cardápio. Lembrando que o Evai é um restaurante diferente. A gente aqui tem um conceito. A gente vem de uma experiência. Então, não é simplesmente você calcular os números. Existe um intangível que não se pode calcular, que é o quanto vale uma experiência. Ok. Aqui no Evai, não entra nem sai nenhum prato do cardápio sem o conceito do chefe. O chefe cria os pratos, ele desenvolve o cardápio, ele conta uma história com esse cardápio. E aí é o nosso trabalho, como restauranteiro, como administrativo, fazer com que isso seja lucrativo. E que a gente possa vender esse conceito de uma forma lucrativa para casa. O seu desafio vai ser analisar quais são os pratos mais vendidos do cardápio, menos vendidos e a lucratividade de cada um. Eu preciso que o mais vendido seja o que me dá maior lucratividade. E que o menos vendido seja aquele que traz apenas conceito para casa e não tem uma lucratividade tão boa. Entendi, vou precisar de um bom tempo para isso, mas vamos lá, vamos desenvolver. Você vai precisar conhecer a casa e entender que aqui a gente vende também o intangível, que é a experiência. Desafio dado, boa sorte. Obrigada, vamos trabalhar. Recebi o segundo desafio aqui no Evai. É um grande desafio, pouco tempo para desenvolver, mas vamos lá, estou confiante, vou com tudo. A gente falou hoje sobre quatro coisas importantes para um restaurante ter sucesso financeiro. Margem de contribuição, CMV, Marcaf e Engenharia de Cardápio. Primeira delas, CMV. CMV é o custo de mercadoria vendida, ou seja, ali estão todos os ingredientes para fazer aquele prato e o custo de produção dele. Marcaf é quantas vezes você vai multiplicar o CMV para dar o preço de venda daquele prato. Margem de contribuição é o preço de venda daquele prato, menos o preço de custo de produção do CMV daquele prato. Engenharia de Cardápio é você ter um mix de pratos, onde você tem uma margem de contribuição muito boa e um mark-up muito bom. É aí que você vai ter um restaurante de sucesso financeiro, isso falando de cardápio. Para receber mais dicas de gestão, inscreva-se em institutodenegóciosdagastronomia.com. Após o intervalo, os startups serão surpreendidos. O mercado de eventos está crescendo muito no mundo todo. Cada vez mais sofisticado, mas está carente de profissionais capacitados para gerenciá-los. Agarre esta oportunidade. O MBA Gestão de Eventos e Cerimoniais de Luxo está com matrículas abertas. O MBA perfeito para você. Com extensão internacional em Los Angeles. Aproveite. Matricule-se agora. O mercado de helicópteros no Brasil já é um dos maiores do mundo. Arquitetos que atendem ao público de alto poder aquisitivo precisam estar preparados para idealizar e projetar helipontos e heliportos, atendendo a normas técnicas, porém, com design e integração ao projeto arquitetônico. Os arquitetos que projetam helipontos precisam considerar diversos fatores, como o público, o tipo de operação e o peso das aeronaves. O conforto e a segurança dos passageiros na espera, decolagem, na chegada e sua recepção. É preciso transformar a viagem em uma experiência de luxo para o cliente. Este minuto Arquidrops é um oferecimento do MBA em arquitetura de luxo. Matrículas abertas em faculdaderobertomiranda.edu.br Os startups receberam um chamado inesperado. Foram convocados para ir até o restaurante Evai. Bom, chamaram a gente aqui para mais um desafio surpresa. Estou super curioso e aproveitei que o desafio aqui no Evai, aproveitei para conhecer o lugar, que eu já estava super animado para conhecer. Acabou de ganhar a estrela Michelin e eu sou super entusiasta da gastronomia. E bora ir para cima dessa prova, desse desafio. Olá, startups. Sejam muito bem-vindos ao Evai, restaurante da Claudinha. Vocês foram convidados aqui para um desafio surpresa. Eu soube que na semana passada vocês estiveram na Ecolab. Vamos ver um pouquinho como é que foi? Olá, meu nome é Claudio Vespasiano. Eu sou gerente de distrito na Ecolab em São Paulo. E eu ajudo os nossos clientes a obterem os melhores resultados há 13 anos. Ao meu lado, nosso gerente de território, Adriano Bottezini. Olá, sejam todos bem-vindos. Valeu, obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Centro de Pesquisas e Tecnologia em Campinas. E para explicar para vocês um pouquinho mais, a Ecolab é líder global em tecnologias e serviços para água, higiene e energia. E eu aconselho que vocês prestem muita atenção porque vocês vão receber várias informações para ajudar a tornar o seu restaurante mais limpo, seguro e saudável. Vamos lá? Bora. Corta. Sabemos que comer hoje é muito mais do que comida. A gente está falando sobre toda a experiência. Os seus clientes estão cada vez mais exigentes e a expectativa deles é cada vez mais alta. Estudos recentes mostraram que os futuros clientes de vocês estão mais preocupados com boa comida e utensílios de mesa limpo. A Ecolab pode ser a sua parceira para garantir que a sua comida esteja segura e que o seu restaurante esteja limpo e saudável, da cozinha, salão até os banheiros. Tudo isso contribuirá para que os seus clientes tenham uma excelente experiência e, o principal, protegendo a sua marca, que é um dos nossos pilares. Se vocês pararem para analisar, um caso de experiência ruim ou uma contaminação alimentar já é suficiente para impactar de forma muito negativa os seus negócios, a sua marca e, principalmente, a rentabilidade do seu restaurante. Não é o que vocês querem, certo? Com certeza não. A Ecolab também ajuda você a gerenciar os seus custos através de produtos inovadores, onde o foco é economia de água, energia e o ganho de produtividade do colaborador. Agora a gente vai mostrar na prática para vocês como que essas inovações funcionam. Uma das coisas mais importantes a fazer toda vez que você entra na cozinha é higienizar as mãos. A maioria das infecções são transmitidas por elas. Por isso, é importantíssimo você fazer o procedimento correto. Vamos à explicação? Molhe as mãos, aplique o sabonete e esfregue as mãos e punhos, limpando sobre as unhas e entre os dedos. Lave com água corrente e depois seque as mãos e desliga a torneira com uma toalha de papel. Oferecer um sabonete de boa qualidade também é muito importante. Em nossas pesquisas, descobrimos que os funcionários e clientes dos restaurantes preferem sabonete em espuma. Pois não? Por que em espuma? Porque a espuma oferece uma melhor cobertura do que os sabonetes líquidos, usando menos sabonete. Também enxágua mais rápido e usa menos água, reduzindo o custo total. Também é muito importante a correta higienização dos alimentos que vocês vão servir para o cliente de vocês. Pensando nisso, a Ecolab trouxe para o mercado uma inovação que se chama AFVT. Em suma, a AFVT reduz a deterioração dos alimentos, removendo os resíduos e fazendo com que as frutas, verduras e legumes pareçam bem mais frescas, com cores mais vivas e com um aspecto mais brilhante. Muitos restaurantes, que inclusive serão concorrentes de vocês, utilizam cloro para higienizar os seus alimentos. E sim, cloro é uma solução que funciona. Contudo, nós temos muitos desafios numa operação dessa, que envolve segurança, água, cheiro e principalmente o gosto residual que pode ir para a mesa do cliente de vocês. Mas Claudio, se a maioria dos lugares já usa o cloro, que você disse que é eficiente, qual que é a grande vantagem que eu tenho usando o AFVT da Ecolab? Essa é uma boa pergunta, Vitor. Nós não podemos comparar simplesmente a AFVT com o cloro. Porém, Vitor, utilizando a AFVT, você consegue ter vários ganhos operacionais. O primeiro dele é o tempo, porque a AFVT você faz uma pré-lavagem e o tempo de ação dele é de 90 segundos contra 15 minutos do cloro. Esse é o primeiro ponto onde a sua operação vai ganhar. O segundo ponto é na economia de água, porque além de você reutilizar essa solução, com a AFVT você não precisa de enxágue. 90 segundos, retirou direto para a mesa do seu cliente. Não fica resíduo, tirou, pode comer. Não fica residual nenhum. Nossa, a economia de água, que é dinheiro, tempo, funcionário. Vale lembrar vocês que esse produto tem grau alimentício, então ele é 100% seguro. Agora gostaria de compartilhar outra inovação. O nosso limpador de chapas High Temple Grill. Como vocês sabem, o grande desafio que encontramos nas cozinhas e restaurante é a limpeza de chapas durante horários de operação. Nós da Ecolab desenvolvemos um produto inovador. High Temple Grill é um produto que facilita a remoção da gordura sem parar o processo ou sem parar a operação. O processo é, você aplica o produto, deixa agir por alguns minutos, limpa a chapa e pode reutilizar. Ele tem grau alimentício, ou seja, não tem agressividade nenhuma para o nosso consumidor. E não fica resíduo? Não. O produto é de grau alimentício, sem necessidade de enxágue. Basta você aplicar, deixar agir por um minuto, esfregar e limpar a superfície. Fácil assim. Então pessoal, gostaria de fazer uma rápida recapitulação com vocês. Já falamos sobre a importância da higiene das mãos, falamos de um produto revolucionário para a sanitização de frutas, verduras e legumes. Falamos da importância de você limpar a chapa de forma rápida para que o seu cliente não fique esperando. E agora, não menos importante, nós gostaríamos de falar com vocês sobre a importância da limpeza e desinfecção do piso do restaurante. O piso da cozinha, assim como o dreno, é um terreno muito fértil para a proliferação de bactérias e micro-organismos. A contaminação cruzada pode acontecer, por exemplo, durante a transferência de caixas, do chão para uma bancada. Além disso, os pisos da cozinha costumam ficar muito escorregadios e realizar uma limpeza adequada é essencial para que você consiga evitar escorregões e quedas. É muito comum usar detergentes nessa operação, com o auxílio de vassouras e a utilização de muita, muita água para enxaguar. Mas nós temos uma solução melhor, o Sunny Wash Walking. Este é um detergente enzimático e desinfetante para o chão. Isso mesmo, ele limpa e elimina 99,9% das bactérias perigosas em pisos e em drenos. E melhor ainda, não é necessário enxaguar, o que poupa tempo e reduz o consumo de água no seu restaurante. Então seria mais um produto sem enxágue? Isso mesmo, Cláudia. Sunny Wash Walking não precisa enxaguar. Nós, da Ecolab, entendemos que a água é um bem finito e é o nosso dever ajudar a preservá-la. Estudos mostram que você pode economizar mais de 860 mil litros de água por ano, simplesmente usando uma máquina de lavar louça, em vez de lavar louças manualmente. Isso porque a lavagem automática usa, em média, um sexto do volume de água em comparação com a lavagem manual. E vale lembrar que utensílios de mesa limpos impactam diretamente na satisfação e experiência geral do seu cliente. As máquinas de lavar louça da Ecolab ajudam você a entregar essa experiência. Nosso programa de locação de máquinas inclui as mais avançadas tecnologias para lavar e higienizar corretamente pratos e utensílios, ajudando vocês a economizar água, tempo e mão de obra. Nós, da Ecolab, somos o seu parceiro de negócios. Oferecemos treinamento para a equipe, manutenção e serviços de emergência, para que vocês tenham menos com o que se preocupar. Bom, pessoal, como nós dissemos no começo, são muitas informações. Então, para a gente sair um pouco da teoria, que tal se a gente comprovasse tudo isso que a gente disse para vocês na prática? Boa, vamos lá! Bora! Vamos? Vamos! Ok! Música Bom pessoal, pela visita que eles fizeram no laboratório, deu para perceber que vocês conseguiram aproveitar bastante. Pedro, qual foi a sua visão principal? Olha, para mim a questão da economia e toda a tecnologia que eles usam para o meio ambiente, economia de água, meio ambiente, isso foi o que mais me surpreendeu. Vitor, qual a impressão você teve? Bom, fiquei impressionado com o tanto de inovação que eles têm nessa área, tanto da parte de restaurante, e eu achei que eu tinha coisas lá que eu nem imaginava que era possível, que eles estão lá realizando no dia a dia e eu achei isso muito fantástico. Claudinha, e você? O que te surpreendeu? Eu fiquei bem surpresa realmente com a inovação que eles trazem, com toda a tecnologia aplicada aos seus produtos e eu achei muito bacana. O pessoal da Ecolab me encaminhou aqui algumas perguntas, a qual vocês tiveram a experiência de vivenciar lá, para que vocês possam responder e daí quem tiver a resposta mais alinhada vai sair vencedor desse desafio, correto? Pedro, a primeira pergunta vai para você. O produto AFVT para higienizar frutas, legumes e verduras em um processo sem enxágue, além de melhorar o aspecto visual dos alimentos, remove micro-organismos deteriorantes. Qual o impacto econômico neste caso? Você tem uma economia de tempo, porque você não precisa do enxágue, você tem uma economia de água, porque você elimina um processo e, aliás, além ele tem um grau alimentício que se tiver algum êxito, ele não vai interferir no alimento. Vamos conferir a resposta na tela? De acordo com o que a gente viu na tela, a sua resposta está... correta? Victor, a segunda pergunta é com você. Por que o sabonete em espuma é mais recomendado do que o líquido? Bom, eu acredito que o sabonete em espuma é vantajoso, pois você utiliza menos produto, menos sabão para poder sanitizar a mão e menos água, consequentemente, para poder enxaguar. Resposta na tela. Victor, de acordo com o que a gente viu na tela, a sua resposta está... errada. Realmente existe uma economia de água, mas um dos pontos também principais é a higienização da mão mais completa. E isso o sabonete em espuma proporciona. Entendi. Claudinha, a terceira pergunta é a sua. Quais os benefícios que o High Temp Grill oferece? Este produto, ele elimina processos também. Ele pode ser aplicado logo após o uso da chapa. Então, há uma economia de tempo e processo. Resposta na tela. Cláudia, de acordo com o que a gente viu na tela, a sua resposta está... incorreta. Ela deveria ser complementada com o produto podendo ser usado ainda com a chapa quente. Ele pode entrar em contato ainda com o alimento e ele não causa nenhum tipo de problema. Bom, terminamos a primeira rodada e iniciamos a segunda pela Cláudia. Sua pergunta. Qual das alternativas abaixo representa melhor a lavagem de louça na máquina ou manual? Alternativa A. Melhor qualidade nos alimentos, redução do consumo de água, redução do gasto com energia elétrica. Alternativa B. Economia de água, pisos limpos, redução de quedas e escorregões. Alternativa C. Redução do tempo da operação, segurança dos alimentos, economia de água e redução da quebra de louças. Cláudia, a alternativa correta seria a alternativa C. Pessoal, resposta correta na tela. Cláudia, como a gente pôde confirmar na tela, a sua resposta está... Correta? Êêêê! Muito bom, obrigado. Vitor, a sua segunda pergunta. Qual o principal benefício da saboneteira eletrônica versus a manual? Bom, eu acredito que a vantagem da saboneteira eletrônica é que ela serve para dar um padrão na quantidade de sabão que sai. É uma quantidade ideal que serve para limpar e higienizar a mão completamente, sem... Evitando, assim, despediço, as pessoas acabam bombeando na clínica eletrônica, bombeando umas 5 vezes, acabam utilizando mais sabonete do que é o necessário. E a eletrônica, justamente, ela vem para poder, justamente, sair o sabonete apenas o necessário para poder higienizar a mão corretamente. Resposta na tela. Vitor, de acordo com o que a gente viu na tela, sua resposta está... Errada. O benefício que essa saboneteira traz, que a saboneteira eletrônica traz, é a eliminação de contaminação cruzada dentro da cozinha. Porque você não precisa tocar nela para que o sabão caia na sua mão. Pedro, agora é com você. O que o produto Sunny Wash Walk tem como diferencial em relação aos demais produtos para essa aplicação? O Sunny Wash Walk, ele, você pode, imediatamente após a aplicação, você pode caminhar, andar sobre ele, porque o que evita acidentes, escorregões, entre outros. Ele é um produto sem enxágue, então, economiza água, operação e também ele não tem odor, o que não tem problema se você usar ele fora. Ele pode ser usado tanto dentro, como fora da cozinha ou do ambiente interno e externo. Resposta na tela. Pedro, de acordo com o que a gente viu na tela, a sua resposta, ela está incorreta. Esse produto, ele é um limpador e um desinfetante do chão da cozinha. Ele pode ser usado tanto na parte interna, quanto na parte externa. Ele se utiliza do processo de não ter um enxágue, então, realmente, ele economiza água. Mas a sua resposta ficou faltando a questão dele ser um limpador e um desinfetante. Tivemos um empate. Com isso, a gente tem mais uma pergunta aqui para que vocês possam responder e determinar quem vai ser o vencedor do desafio. Por favor, Vitor e Pedro, aguardem na sala ao lado para que a Cláudia possa responder. Ok. Vamos à pergunta de desempate. De que forma podemos estabelecer uma rotina de lavagem de mãos para os colaboradores que trabalham na área de processamento de alimentos? Bom, Flávio, nós teríamos duas formas de estar respondendo a essa questão. Uma é estabelecendo o padrão, documentando isso e deixando para o funcionário ao lado do dispenser para que ele faça corretamente. E outra, descrevendo como que é feita a limpeza da mão. Aplicando o produto, passando entre os dedos, sobre as unhas. Então, seriam essas duas formas que, no caso, a gente poderia estar respondendo a essa questão. Cláudia, obrigado pela sua resposta. Vamos agora ouvir o Pedro. Pedro, sua oportunidade de desempatar é agora. A pergunta é, de que forma podemos estabelecer uma rotina de lavagem de mãos para os colaboradores que trabalham na área de processamento de alimentos? Flávio, eu acredito que a melhor forma é proporcionando sempre um espaço para essa lavagem. um tanque específico para que não haja toque com a mão, uma saboneteira elétrica, com espuma, para fazer uma cobertura, em alguns casos até uma escova. E sempre que ela for entrar, manipular, às vezes na troca de manipulação de alimento, ele está manipulando um tipo de alimento, vai mudar para não ter uma contaminação cruzada, é necessário essa lavagem, essa higienização das mãos. E se você disponibilizar e fazer um treinamento, sempre colocando a importância disso para os seus colaboradores, eles vão acabar tendo uma rotina para isso, facilitando e treinando. Pedro, obrigado pela resposta, vamos agora descobrir quem foi o vencedor, vamos chamar a Cláudia. Pessoal, vamos à resposta de desempate na tela. Bom pessoal, como vocês viram, o que apareceu na tela é muito próximo da resposta tanto da Cláudia como do Pedro. Com isso, nós chegamos a uma conclusão. Acabei de receber a informação de que os dois vão levar meio ponto, porque a resposta de vocês estava correta. Que bom, legal. Vocês dois foram vitoriosos, mas ainda tem muito jogo pela frente. E Satapers continua. Após uma disputa acirrada, houve um empate. Pedro e Cláudia receberam meio ponto cada um no placar. Semana que vem, o julgamento do segundo desafio. Não perca, Startapers. Um oferecimento, Faculdade Roberto Miranda. Formamos empresários, só empresários. Ecolab, tornamos o mundo mais limpo, seguro e saudável. ING, Instituto de Negócios da Gastronomia. Perdeu algum episódio? Inscreva-se em nosso canal no YouTube. youtube.com.br . 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 Legenda Adriana Zanotto